Chapeuzinho Oi mamãe, eu quero que você faça um favor pra mim Vai na casa da vovó Inês e entregue essa cesta pra ela, tá bom? Na casa da vovó! Ó, calma, vá pela estrada dos coelhos Porque se você for pela outra estrada, tem um lobo Não esquece, hein? Tá bom, eu vou pela estrada dos coelhos Obrigada, Chapeuzinho Cuidado! Tchau, mamãe! Vou passear, vou ver minha vovó Inês Pra minha vovó hoje eu vou levar Coisas gostosas, que legal, amei Ela vai adorar uma cesta dessa Ai, eu já andei tanto Agora eu tô na dúvida A estrada dos coelhos é muito longa Mas é mais segura Mas a outra estrada É mais curta e eu chego mais rápido Mas pode ser perigosa E agora? Por onde eu vou? Por essa estrada? Ou por essa? Acho que eu vou por essa Porque vai ser muito mais rápido Vamos lá Tô ouvindo um barulho estranho Tenho que ter cuidado Pois o lobo tá louquinho Ele tá aqui na floresta Vou chamar meu amigo Meu cãozinho Me ajuda Por favor, venha depressa Sai pra lá Não vou te dar Eu vou pegar essa cesta aí Tudo isso eu vou comer Não, não vai Vou esconder Cadê o meu cão de guarda? Venha aqui me proteger Já cheguei Vou te proteger Dudu, Dudu O lobo veio aqui E roubou a cesta Que eu ia levar pra vovó Ele foi por ali Vai atrás dele, Dudu Finalmente eu cheguei Na casa da vovó Ah, minha netinha Mas que olhos grandes você tem? É pra te enxergar melhor Mas que nariz grande você tem? É pra te enxergar melhor Mas que boca grande você tem? É pra te culer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigada por ter me salvado, cãozinho lindo Ai, vovó Que bom, que bom Que a senhora está bem Oh, minha netinha Eu morri de medo Que o lobo pudesse fazer mal pra senhora Graças a Deus, né? Mas você desobedeceu a mamãe É verdade, vovó Eu desobedeci a minha mãe Mas eu nunca mais vou desobedecer a mamãe Desobediência gera consequências ruins É verdade Mas ainda bem que tudo deu certo Graças a Deus Agora pode comer todos esses doces E eu vou me balançar aqui Tá bom Eu agora vou comer as minhas delícias Pode balançar Pode balançar Tchau, pessoal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau